Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gente, aqui em casa, quando chega de noite, é tanta borboletinha, a cozinha tá aqui infestada, é umas borboletinhas pequenininhas, então se vocês verem voando aí, é assim mesmo, aqui a noite é assim, tanto que a sala eu já apaguei a luz, que eu tava lá pra ver se elas vinham pra cá, né, mas aqui eu não posso apagar. Então, hoje vamos para o nosso mais um dia de devocional, hoje estamos aqui, né, ó, e você que tá chegando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia, viu? Os outros meus trabalhos estão todos aqui na descrição, incluindo o canal do Regis e o canal de Vitória Minha Nora, quero convidar você pra ir lá, e você também que não conhece o Rosa de Saron secundário, e mais um dia com Kátia, né, onde tá acompanhando aí meus vídeos, eu tô um pouquinho assim, um pouco triste, né, porque o Mocotózinho tá meio enfermo, e ela leva ele no veterinário hoje, mas a gente marcou pra amanhã, mas vocês vão tá acompanhando os vídeos lá no mais um dia com Kátia. E hoje, é, vamos tá aqui meditando um pouco no Evangelho de Mateus, tem a playlist aí, viu gente? Já falei o capítulo 1, 2, 3, e agora vamos pra o 4, né? Perdão aí. Vamos para o 4, que é a tentação de Jesus. Então, nós vamos fazer uma playlist do livro do Evangelho de Mateus todo, depois vamos partir pra os outros Evangelhos. Cada Evangelho vai ter uma playlist, certo? Isso aqui tá muito bom até pra mim, porque tá me incentivando mais a ler aqui a palavra com você, e quero convidar você a não pular nenhum, gente, devocional. Se você é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, né? Porque tá muito cheio de contenda, muito cheio de disse-me-disse, muita coisa. Eu vou continuar, sim, refutando, trazendo meus vídeos, mas vocês vão perceber que vai ter muita coisa aqui diferente no canal. Amém? Vamos procurar melhorar. Eu preciso melhorar. Amém, amados? Então, a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, né? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E tendo o jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso que acontece, amados, muitas vezes na nossa vida, né? Você não é cristã? E por que você está doente? Você não é filho de Deus? Oh, e por que Jesus não lhe cura para você parar de usar óculos? Oh, você não é filho de Deus? Mande aparecer as comidas aí para você que está passando fome, né? Coisas que nós, como servos de Deus cristão, já sabemos que iremos passar luta, passar diversidade, passar tribulação. Mas também está escrito que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está lá em Romanos. Então, vamos lá. E no 5 diz assim, Então o diabo transportou-se à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Até o diabo, o Satanás, tem um dono que pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Não é isso? Então, muitas das vezes, nós, amados, somos tentados... Perdão, gente. Nós somos tentados a fazer coisas que não agradam a Deus, a fazer coisas que... Deus não tenta ninguém. Nós passamos por provações, mas muitas vezes vêm as tentações para ver se nós vamos ceder àquela tentação e nós temos que fazer o quê? Como Jesus fez, combater com a palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo da sua alma e da minha, ele não vai chegar para você com afronta logo de primeiro, não, meu bem. Ele vai chegar sutil, ele vai chegar que ele é perspicaz, ele vai chegar daquele jeito como quem você vai pensar que é alguma coisa maravilhosa e ele pega e lhe dá o quê? O bote, né? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso? Então, vamos aqui. Lança-te daqui abaixo, né? Como eu já falei aqui. Aos seus anjos daram a ordem e o respeito, né? E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe tu todos os reinos do mundo e a glória deles. É o que tem, né, gente? Tem muita coisa, né? É glória, muito poder, que é o que muitas pessoas estão querendo, é glória, poder. É isso que querem, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a sua glória, a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrardes e me adorares. Jesus, então, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e esses que chegaram os anjos serviram. Está vendo, amados? Às vezes é assim, nós somos muito tentados, vem as bandejas para a nossa vida, para a nossa mão, pode ser um dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que venha assim, que ele sabe que você está sedenta, né? Como eu mesmo estou construindo minha casa, o diabo, ele pode usar alguma pessoa para poder tentar me ludibriar, querer me comprar. E eu criar um olho e pensar assim, nossa, isso aí poderia eu ajeitar minha casa, fazer, mas nós temos que vigiar, né? Como Jesus disse, ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai, né? Porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é o quê? Fraca. Então Jesus, ele disse, só vai adorar a Deus, ele ofereceu. Quantas vezes as pessoas estão se prostando diante de outras, estão se vendendo para outras, quantas vezes a pessoa está querendo, está naquele meio, naquele lugar, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser alguma coisa que estão oferecendo, até mesmo dentro das congregações, quantos estão sendo chamados para poder fazer alguma coisa por causa de que, ah, não, eu vou lhe oferecer isso, principalmente nesse meio podre de política, né? Eu estava assistindo uma reportagem aqui do Jornal de Salvador, o apresentador falando, o policial, o policial ganha, né? Praticamente uma miséria para estar lidando ali todos os dias a vida em risco, colocando, lutando com bandido, é o professor também, que graças a Deus, né? O professor era um das professores que deveria ser muito bem remunerada, mas a pessoa brigando, por quê? Para uma cadeira política, vereador ganhando quase 30 mil reais, amados, 30 mil reais, 20 e poucos mil reais para sentar ali numa cadeira, vocês acham que eles querem defender alguém? Eles não querem defender ninguém, não. Eles estão ali sem generalizar, porque eu sei que tem muitas pessoas que são de Deus e tal, mas é raro, é raro, porque se fosse para sentar numa cadeira daquela sem receber um centavo, não teria essa briga toda na política, não é isso? Então, o Senhor Jesus, ele disse aqui, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então, depois que você passa, meu bem, aquela luta, aquela perseguição, pode ter certeza que os anjos do Senhor vão vir me servir, vai chegar as bênçãos para você, por quê? Porque você passou pela aquela tentação, você suportou aquela tentação para a glória de Deus e Deus não vai desamparar você. Jesus, aí vamos dar continuidade no 4, Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Carfarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali, né? para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, vamos lá, o 4 é um pouquinho extenso, a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, está falando de quem? de Jesus, né? E aos que estiveram assentados na região da sombra, no monte, a luz raiou, não é isso? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, não é isso? Pescadores. E disse-lhe, vim de pós mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no e, adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando-se as redes e chamando-os. Eles deixaram imediatamente o barco e seu pai, o barco e seu pai, seguiram-no, seguiram-no, seguiram-no e, e percorria Jesus toda a Galileia em sinagoga, nas suas sinagogas, em sinagogas, nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, enfermidades e tormentos e endemoniados, os lunáticos, os paralíticos e ele os curava e seguiu uma grande multidão da Galileia de Decápolis de Jerusalém da Judéia e da além do Jordão. Amém, amados? Então, essa aí já foi Jesus já chamando os seus discípulos para poder acompanhá-lo para poder segui-lo e começou ali Jesus a fazer os milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Que Deus abençoe e fique com essa palavra que você não fique só aqui escutando, mas que você possa depois tirar um tempinho, pegue sua Bíblia e medite. Vamos estudar todos os dias um pouquinho da Palavra de Deus. E no próximo vídeo vamos estar falando sobre o Sermão da Montanha. Glória a Deus, né? O Sermão da Montanha são, deixa eu ver quantos capítulos são 48 capítulos, versículos, perdão, Mateus 5, então vão ser 48 versículos. Amém? E depois nós vamos partir para o 6, a continuação do Sermão da Montanha e aí os vídeos vão ficando um pouquinho, né? Dependendo do tamanho do versículo, do capítulo, vamos ver o tamanho que vai ficar o nosso vídeo. Amém? Mas eu espero que você tenha paciência, compartilhe a Palavra de Deus com as demais pessoas. Então, como eu falei para vocês, vocês podem estar assistindo no gravado. Amém, gente? Por que você vai estar assistindo no gravado? Porque muitas vezes eu não estou com aquele tempo disponível logo de manhã, porque eu estou querendo botar esses devocionais 7 horas da manhã, bem cedinho, mesmo que você assista depois, certo? Vamos dar o primeiro aqui no nosso canal para Deus. Amém? Então, fica com Deus, fica na paz e Deus abençoe a sua vida. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe. E compartilhe!